Cláudio! Tio Chico, boa noite, um grande beijo. Beijo, Cláudio. Gostaria de uma opinião sua. Tem um MT-03, ano 2017, com baixa quilometragem. Seis mil e poucos quilômetros soldados. Não estou conseguindo vendê-la pelo preço de tabela. É difícil achar, dona. Que eu acho que ela vale até por conta da baixa quilometragem. Aí a concessionária me paga o preço de tabela, desde que troque por uma moto da Yamaha. Não importa a categoria. O que você me indicaria para troca, para depois ter em mãos uma moto com bom mercado, para venda posterior? Então, Cláudio, deixa eu te falar. Vou puxar sua orelha. Não leve para o coração. Mas eu prefiro perder o inscrito, perder o amiguinho, do que dar uma de legal. Então vamos lá. Vamos ao sermão do tio. Você vai ficar chateado comigo. Mas tudo bem, não me importa. Cláudio, você fez herda. Você não pesquisou, cara. Por que você foi pegar uma moto? Você é dono de posto? Você é empreendedor do ramo de combustíveis? Então, Cláudio, provavelmente não é. Se você fosse, você não estaria vendendo a sua bela MT-03, que é uma josta. É uma moto bonita. Pega bobo. Montou na moto. Ai, meu Deus, que moto linda. Vou comprar. É maravilhosa. Vou brocar com essa moto. Dois meses, três meses depois, você começa a chorar no chuveiro. Porque é caro de manter, né, fi? Tá vendo? Ó. Não pesquisou. Não fez a pesquisa o dever de casa. A moto me atende. Vou usar pra quê? Tenho dinheiro pra manter essa josta? Tenho dinheiro pra pagar o combustível dessa porcaria? Não tenho. E aí eu vou vender. Aí você não consegue vender, fi. Sabe por quê? Porque só no LX tem umas, sei lá, 10 mil pra vender. Sei lá, no Brasil inteiro. Procura no LX aí que você vai ver. Tá cheio de MT-03 pra vender, fi. Porque os pega bobo. Vai tudo, compra. Vê a moto. A moto é linda. É um desbunde. Aí chega na hora, compra, vê que não é a moto pra usar na cidade. É cara. Ela faz 20 quilômetros por litro, fi. No máximo, 21. Diga aí se você faz 21. Você não faz. Duvido. E aí, Cláudio? Você fez uma pergunta genérica. Tipo, qual moto deveria trocar pra vender, trocar a minha pra depois ter uma moto que tenha liquidez. Pô, fi. Você já quer pegar uma moto pra pensar já em vender? Aí você... Ô, fi, vai de Uber, Cláudio. Vai de Uber. Não pega moto, não, velho. Vende essa porcaria dessa sua MT-03. Porque é uma porcaria. Já disse, ó. Foi assim, ó. Medita. Não leva pro coração, Cláudio. Não leva pro coração, não, fi. Não leva pro coração, não. Eu gosto. Eu gosto de você. Não chateia comigo. Mas vende essa porcaria, velho. Vende. Não é que a moto é uma porcaria por ser uma porcaria. Ela é boa. Mas ela não é moto pros urbanos. É moto pra quem tem dinheiro, quem quer fazer track day, quem quer viajar, quem tem outra moto. Quer se divertir com a moto que tem 320 cilindradas, mas bebe igual a 600. E é cara como uma CB500F. Entendeu? Então assim, fi. Compra uma moto. Se você quer andar de moto mesmo, pra se deslocar, compra uma moto pra ficar. Essa é a minha primeira dica. Compra uma moto pra ficar. Fica. Fica com a moto. Cinco anos. Três anos no mínimo. No mínimo. Ficam uns cinco anos. Se você for comprar uma moto, já pensando, ó, eu vou comprar uma moto que tem um valor bom de mercado pra eu revender. Eu sei que muita gente pensa assim, cara. Eu sei disso. Muita gente pensa assim. Mas eu cago pra essas pessoas. Eu desprezo essas pessoas. Porque são burros. É gente burra. É gente que vai na cabeça dos outros, vai olhando a tabela FIP todo mês e fica assim, ó, ai meu Deus, minha moto tá desvalorizando. Vou vender. Vou vender porque tá desvalorizando. Não. Não vou rodar, não. Eu vou usar, não, porque tá desvalorizando. Porque senão eu perdi o valor de mercado. É gente burra, cara. Então assim, vou te dizer, Cláudio, seja inteligente, cara. Vende essa moto. Pega uma moto que vá te atender. Não uma moto que você tem um valor bom pra revender. Porque se você comprar uma moto já pensando em revenda, não compre moto, vai de Uber, velho. Pega um Uber. É mais barato. Você não paga IPVA. Você não vai pagar manutenção. Você só vai chamar no celular e pagar, fi. Cara, Cláudio, Uber. Uber, velho. Uber. E é mais seguro. Você não vai morrer. Porque moto, você tem aí 50% de chance de morrer todo dia que andar. Ó que legal. Uber. Mas, se você quer uma moto, eu tenho certeza que agora você já deve estar fora do canal, já deve estar me xingando, xingando a minha última geração. Mas eu não ligo, Cláudio. Eu vou continuar falando até. Cláudio, se você quer uma moto boa pra você se livrar dessa bomba que você tem, pega uma Lander. Lander. Ou, se você for um cara baixinho, pega uma Fazer 250 e seja feliz. Fica 5 anos com essa moto, no mínimo. Mas, repito, se você ficar preocupado se a moto vai desvalorizar, não compre moto. Vai de Uber. Fica 5 anos com essa moto, no mínimo.